Cara, o Zofa do jeito que ele fuma, ele deve ter que tomar 10 ciales pra poder levantar o caceta. Pra que ele levantar caceta se a gente não transa? Joga o dinheiro aí, vai, Fábio. 2 mil. Mudou até de assunto, o vídeo toma. É, não, depois disso aí eu fico até triste. Mas, Zofa, você não participa de bagunça, então quer dizer que você não transa, então você é atransado, né? É, não. Isso já foi, né? Foi outros tempos. Caralho, você já foi transado? E agora você é rápido? Não, eu participava de bagunça. Não, eu perguntei, falei que você era transado, você falou que era outros tempos aí. Não, gente. Fante inimigo assim, vai. Igual o Vitor falou uma vez, né? Tem gente que faz sexo e tem gente que é fodido. Exatamente, são dois tipos de... Estão me enganando, né? Se estão dizendo que você está dando a bunda e estão dizendo que você está transando é porque estão me enganando, velho. Estão me enganando dessa história. Você está sendo fodido, os caras estão enganando você. Procure só direito, velho. Vê, se a gente fizer uma vaquinha, Zanfa, vai acontecer essa bagunça aí. Não, não quero. Você não precisa ir para lá, nem ela ir para a sua casa, pô. No meio do caminho. Não, quer não. É, pô. Está um território neutro aí, vão brigar. É, território... E eles vão brigar, que merda é essa? Bota um motel no meio do caminho ali, você se encontra ali, ó. Pá, papai. É que é motel, vamos conversar, pô. Que é isso? Que é isso, Vitor? Você já está assumindo que a gente vai bagunçar? Pô, aí foi mal, pô. Bota um hotel, rapaz. Hotel. Vamos precisar. Se já não estiver lá... Mas bota um território neutro aí, pô. Se der errado, Zanfa, está para casa. Pelo menos é metade do caminho, pô. Caralho, bicho. O bicho é que está mesmo, pensa só no dinheiro. Viu aí, meu irmão? É menos gasto. Capitalismo da peste. Da peste. É, atire em mim não, viado. Vocês estão passando na frente, a metralhadora não para, né, velho? Caralho, eu pensei que a gente sabia que os amigos não podiam matar, né, velho? O que foi? Está tenso por que, Zanfa? Está ficando complicado, Zanfa. Você está levando nome de viado e para de defender, está difícil, viu? É isso, rapaz. Nome de viado, espera aí, pô. Aí você está dizendo que o Zanfa tem que provar a masculinidade dele, né? Aí eu não sei. Aí é com ele e o carro do pão. Mas o meu amigo, eu fico triste. Com ele e o carro do pão é bom, velho. Essa foi foda mesmo. Com ele e o carro do pão, filha da puta, uma hora dessa. Eu não faço a menor ideia. Eu nunca escutei isso aí. Por que o cara está subindo a parede dali, velho? O laguinho do azul manda ele vender a BMW. Ah, pois é. Acho que depois que descobriu aquele nudeiro de pau mole peludo, ele ficou meio arcoado, velho. E é porque nunca vi, né, Bill? Vi não. Pode usar para não. Não, isso aí foi o que eu estou deduzindo, né? Porque como é que um nude vai acabar com a venda do cara, pô? Foda, velho. Diga aí, agora eu peço perdão aí aos 865 espectadores da sua transmissão, pelo que eles têm que passar e ver isso aí, pô. Porque imagina, o cara vê o streamer a 4 horas e 57 minutos de live. Jogando no helicóptero, um negócio feio. Victor, mas ficou em terceiro lugar, na que a gente jogou todo mundo junto no helicóptero. Deve ser triste, o cara está na live do Zanf, vem sair. Vem cagar no time. Como é, pô? Deve ser, eu estou olhando na tela do Zanf, deve ser triste, o cara está na live dele, assiste isso aí. Ele está tentando pousar em cima do posto de gasolina. É por isso que eu estou... Nossa, o cara já estava aqui em cima do posto, velho. Esse cara, velho, ia gostar para caralho de fight simulator, pô. É foda, é todo mundo brigando, ele lá. Eu estava atirando no cara. Zanf, ele ficou sozada da peste. O código é de, assim, o jogo é de que, assim, só para saber. O jogo é de tiro. Tiro você não deu, né? Zanf, Zanf, vai-se embora, que eu estou ficando. Viu, deu o cu de novo, cuidando dele. Eu matei um cara, né, Zanf? Hã? É, Zanf. Aqui é o mais importante. Aqui é o mais importante. É, sim. Vocês me abandonam sozinhos, eu gritando, vamos lá. Não, 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 ninguém lhe abandonou, não. Ninguém lhe abandonou, não. Ninguém lhe abandonou, não. Você foi sozinho. O patinho, ai, tem gente, tinha ninguém onde o patinho estava. Ninguém. E ela me deu conta de ir. Aí eu não vou matar ninguém, só fico trocando tiro. Aí tu foi só. Jabu na minha testemunha, eu dei dois vagabundos. Fala o seguinte, Zanf, dá o teu endereço para o Jabu para ele comer você. É, é, é. Vai te foder, velho. É. O negócio aqui ele assistiu. Ele assistiu. E eu estou assistindo, eu não estou estivendo os três aqui. Ele assistiu. Se eu tivesse um companheiro, nós tínhamos eliminado uns quatro padrões. Esse é o problema, você não merece um companheiro, velho. Tá doendo. Agora, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, você seu companheiro é helicóptero, Zanf. Tá difícil, Zanf, não vamos mentir, não. Mas tá foda. Agora eu vou falar. Tá difícil demais. A MP do Zanf no helicóptero é péssima. Pelo amor de Deus, Zanf. Aí, toma aí, Zanf. Pega o Jabu aí. Aí. Mas ainda assim dá mais dano. Aí você acaba o problema. Zanf. Por que não deu agora? Deu mais dano que o Vieto. Nessa aí. Mas o problema é que ela seguiu o passeio inteiro morto. Mas por que você passou morto? Porque você foi? Não, porque eu tava com o time. Aí eu falei, vamos time, olha lá os caras lá. Aí. Ai, estou pegando balas. Estou sem colete. O tempo parece que vai chover. Aham. Filho da puta. E aí, Zanf? Diga mais aí, pô. Caralho. Parece que vai chover. Que tomei mesmo, é isso? Esse sangue dele foi uma das coisas mais feias que eu já vi, véi. Ué, deu até vontade de cagar, Zanf. Depois dessa saída. Deu vontade de cagar, de ver isso aí. Rapaz, cagar ainda é beleza. Foda é vontade de morrer que deu, véi. Caralho. Vontade de falecer, véi. Não, pô. Mas a questão é vontade de morrer de uma cagada, pô. Próximo, próximo que eu vou jogar isso há poucos anos, eu vou comprar, vou jogar numa funerária. Porque se der alguma bronca, eu vou fazer pular mesmo. Vieto. Vieto. Passar de mil de dano, cara. Uma partida. Uma partida. Falou zero kill aí, né? Ah. É, ficou desculpado. Você falou, mas ficou com zero kill mesmo, véi. Só dá do zero, né? Só dá do zero. Só dá do zero. Só dá zero do caralho. Vai tomar no cu. Só derruba, não tem amigo? Tem que jogar solo? Contra squad? Não é. Beleza, quando você voltar, eu vou comprar uma câmera pra você ficar lá, do céu. Autografando. E um termômetro pra você ficar dizendo a previsão do tempo. Não vai tomar no cu. Pra se fuder. Caralho. É, Maju Zanfinho. Bom, né? Já falei, é fácil. Eu sou um cara, Vieto. Proém. Que tá pronto pra acordos. Pronto pra acordos. Se você der mil de dano, eu não uso helicóptero. Se você não usar o sniper, eu não uso helicóptero. Se você andar junto com o time, eu não uso helicóptero. Cara, o cara andou sozinho. Jabu, Jabu, eu tava com quem? Com o Fábio e com o Patinho. O Fábio e o Patinho é o quê? É o time. É o time. Beleza. O Zanfão tava onde? Voando, andando por aí sozinho. Fazendo Discovery Channel lá. Gritando. E o pior, eu chamei ele, pô. Quando eu precisei ter ajuda, eu deixei ele pra lá. O Patinho é a gente. Exatamente. É, tem isso aqui. E eu chamei ele, pô. Os quatro mil, suado. Caralho, era só pular do prédio, abrir o paraquedas e vir, velho. Não dava nem pra subir, Zanfão. Não dava. Você me abandonou e morreu primeiro que eu. Eu tava no topo do prédio com o nome. Zanfão. Eu ia falar o seguinte. Na próxima vez que eu for jogar, eu vou chamar uma pessoa a mais. Porque eu boto ela no nosso time e você dá play junto. Aí você fica brincando, helicóptero, sozinho. Vendo as coisas que você fica vendo lá. Um jogo diferente. É, pelo menos. O cara quer que você só converse na calma. É, você fica só conversando com a gente, pô. Você vai ser um... Porque você tá tomando o espaço de alguém que quer jogar, pô. Viu. Eita porra. Mas, Viu. Tá porra. Caralho. A dúvida é. Mas é pesada, né? O jogo... O jogo é de abrir caixa. É de matar a gente e dar dano. Eu não sei. Você tá num helicóptero o tempo inteiro, então... Acho que a gente tá jogando um jogo diferente, pô. É isso que é o problema. É. E eu tô jogando no helicóptero. Sim. Você não tá dando dano. Nós dois estamos errados. Nós estamos no time certo. Ai, Viu. Ai, tá sobrando aqui, eu vi. Flight. Ó, 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 é visto aqui na minha live. Ó, tá aqui vendo, velho. Ó, aí, ó. Olha a minha peda. Olha a minha peda. Olha a merda, mano. Ó, tá grátis também. Abre caixa, sabe? Faz pontinho e coisa. É, me caixa é bora, né? É dinheiro, tá? Ah, filho da puta, velho. Vou colocar o Candy Crush aí, ó. Mas, ó, Zanfa, se eu não abrir caixa pra comprar você, como é que a gente vai lhe comprar, pô? Que comprar? Que comprar? Que comprar eu? Que comprar eu? Que comprar eu? Sou comprado raramente. Nós fomos o terceiro, cara. Ele ainda não entendeu, Jabu. A tática do helicóptero dele é mais fácil a gente descer pra ir brigar do que brigar em cima do helicóptero, velho. É, cara. Não é. Não é fácil, né? Meu Deus, velho. As pessoas têm que acreditar. Zanfa, meu Deus. Eu sou tipo o Tesla, tá ligado? Na época dele. Ninguém acredita em mim. Um dia vão saber que a minha teoria tá certa. Um dia vão entender. Os caras, tudo com a mira panga ruim. Você é um carro, você, Zanfa. A gente atira nos caras, ele balançando, panguando. É, atira no cara. Aí ele roda no helicóptero. Sem visão, sem porra nenhuma. Ele roda o helicóptero como se a gente tivesse a mira raio-x. E ele fica com essa cara de puta dele aí, ó. Tô lhe vendo, Zanfa, ainda. Você sabe que a sua gameplay, ela é a frente do seu tempo. Ela é cebosa. Ela é cebosa. Ela é cebosa. Você para pra analisar. O que você faz é feio. É feio, é feio, é feio, é feio. Certo. Desculpa, peço desculpas. Não, você tem que pedir perdão, né? Desculpa não. Desculpa tá muito ruim. É pouco ainda. Quarta-feira. Quarta-feira vai ter? Bora. Pode se matar aí depois dessa play de Alicão. Essa play aí tá foda, ó, velho. É por nada não, mas é capaz de fazer que nem o Kurt Cobain. E acabou. Isso acabou lá em meia live aqui. Perdão, eu joguei com o Zanfa. Dá não, dá não, dá não. Não.